Podem as lutas tentar me parar Portas fechadas eu me deparar Mas quando clamamos ao Senhor nosso Deus Ele nos livra das angústias e confiança nos dá É maravilhoso louvar esse nosso Deus O Senhor é a nossa força Milagres, maravilhas acontecem no meio do seu povo A presença de Deus faz proezas inimagináveis A sua igreja ora e canta E aguarda ansiosamente a sua vida Alegre-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor O Senhor é a nossa força Milagres, maravilhas acontecem no meio do seu povo A presença de Deus faz proezas inimagináveis A sua igreja ora e canta E aguarda ansiosamente a sua vida A alegre-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Podem as lutas tentar me parar Portas fechadas eu me deparar Mas quando clamamos ao Senhor nosso Deus Ele nos livra das angústias e confiança nos dá Só nele confia Se estamos firmados nele e a vitória nos dá Só nele confia Se estamos firmados nele e a vitória nos dá Caminhar em sintonia com Deus Caminhar em sintonia com Deus Significa manter uma íntima comunhão com Ele A alegria com Deus Nos traz paz Nos traz contentamento E nos traz propósito O Senhor é a nossa força Milagres, maravilhas acontecem no meio do seu povo A presença de Deus faz proezas inimagináveis A sua igreja ora e canta E aguarda ansiosamente a sua vida A alegre-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Podem as lutas tentar me parar Portas fechadas eu me deparar Mas quando clamamos ao Senhor nosso Deus Ele nos livra das angústias Confiança nos dá Podem as lutas tentar me parar Portas fechadas eu me deparar Mas quando clamamos ao Senhor nosso Deus Ele nos livra das angústias Confiança nos dá Só nele confia Se estamos firmados nele e a vitória nos dá Só nele confia, se estamos firmados nele A vitória nos dá, podem as lutas tentar me parar Portas fechadas eu me deparar Mas quando clamamos ao Senhor nosso Deus Ele nos livra das angústias, confiança nos dá Podem as lutas tentar me parar Portas fechadas eu me deparar Mas quando clamamos ao Senhor nosso Deus Ele nos livra das angústias, confiança nos dá Só nele confia, se estamos firmados nele A vitória nos dá Só nele confia, se estamos firmados nele A vitória nos dá O segredo é nele, confia, se estamos firmados nele A vitória nos dá Só nele confia, se estamos firmados nele A vitória nos dá